Aí é desetar! Uh! Acer! 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 Está no chanakidade, está no dia mais Está no chanakade志 Está no cantar máquina, no estou a mexer Estou também está no chanakade志 A gente vai rolar E aí E aí E aí Ate já E aí 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 Ah A gente vai E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau